Meu nome é Anderson Reis, eu sou engenheiro florestal e atuo na iniciativa estratégica Inato Amazônia. A gente desenvolve nas comunidades o protagonismo dos extrativistas, tentando integrar o conhecimento tradicional, que já é desenvolvido por eles em campo, juntamente com o chamado Boas Práticas do Manejo. Esse é um, nada mais do que é o conhecimento técnico-científico, onde a gente tem o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do produto e gerar um desenvolvimento social, gerar renda e conservar a floresta. A importância do nosso trabalho é levar justamente esse conhecimento técnico-científico aplicado às necessidades que eles têm do desenvolvimento da exploração extrativista, que é o manejo madeireiro e o não-madeireiro, respeitando as condicionantes legais e com isso fortalecendo o elo da cadeia madeireira e não-madeireira. A minha ação gera impacto na Amazônia.